Francisco Rocha, o segundo português a passar o qualifying aqui no Val do Lobo Open 1. Parabéns, Francisco. Hoje uma vitória no encontro entre dois portugueses contra o André Stewart. Como é que viste o encontro? O que é que achas que permitiu seguir em frente? Eu acho que foi um jogo... ao início estava equilibrado. No início do segundo set também estava equilibrado. Acho que foi um bom encontro e depois de certa forma comecei a conseguir sair um bocadinho no marcador e deixou-me jogar um bocadinho mais confortável. Ele também começou a ser um bocadinho mais frustrado com o resultado e depois acabou por cair para o meu lado. Acho que foi um jogo bem conseguido. Um fim de semana, por assim dizer, é terça-feira, mas percebes o que eu estou querendo dizer. É importante depois talvez de alguma frustração no Campeonato Nacional? Sim, sim. Muito sinceramente foi mais para o mérito do Rodrigo. Sim, sem dúvida. Mas lidaste bem com isso, portanto, no post. Apanhados. Apanhados. Sim, lá está. Eu acho que prefiro dar o mérito ao Rodrigo. Acho que ele fez um grande jogo e mereceu ganhar. De certa forma não fiquei surpreendido porque já treinei com ele várias vezes e acho que ele tem um muito bom nível e tenho a certeza que ele vai ter um muito bom futuro. Porque é um bom miúdo, trabalha bem, que eu já reparei. E acho que é por aí. É mais pelo mérito dele. Mas, portanto, viste para aqui, não sei se chegaste a pedir o lado de cara ou não, mas acabares por jogar o qualifying e superares os dois encontros primeiros para jogar. Se calhar até foi melhor do que ir diretamente para o quadro em termos de já ter dois jogos nas pernas e também na cabeça. Sim, sim, sim. De certa forma estava a precisar de jogos. Estava a precisar de jogar jogos e acabou por ser bastante positivo porque não é fácil perder primeiras rondas ou segundas rondas e desde que voltei ainda não tive muitos jogos consecutivos e é difícil começar a ter o feeling na bola se não jogares muitos jogos. Então, sim, acho que foi positivo eu jogar estes jogos. Passaste o qualifying, vais jogar já amanhã, portanto, três dias consecutivos. Mas, como estás a dizer, parece-me que fisicamente vais estar para o país. Ah, sim, sim. Para mim já estou-me habituado a treinar muitas horas já. Para mim fisicamente nunca é um problema. É mais lidar com a pressão dos jogos e é mais mentalmente. Para mim que tenho que adaptar-me a diferentes jogadores, a diferentes condições, a novas experiências, novas condições e é mais por aí. E agora que estás no quadro, que expectativas é que tens? Soubeste há pouco que vais jogar com o González Fernandes, espanhol. O que é que esperas dele e que expectativas é que tens para o quadro? Eu, sinceramente, não o conheço muito bem. Sei que ele já jogou com o Henrique porque eu acompanho os resultados do Henrique. Vou perguntar ao Henrique o que é que pensou as sensações dele em relação ao jogador. E vamos, vamos jogar o jogo. É o país lá que sou. E a parzada aqui para fechar o dia também soube bem voltar a jogar com o Henrique? Claro, claro. Acredito que sim. Sim, sim. Foi uma boa vitória. Nós jogámos bem. O Henrique também estava a responder bem. E claro que é bom ganhar este jogo especialmente porque se calhar provavelmente a semana passada fiquei mais frustrado pelos pares porque para mim era um grande objetivo ser campeão nacional com o Henrique. só porque é o meu irmão e tem mais significado porque é campeão nacional. Mas não conseguimos mais uma vez por mérito porque o Gil e o Araújo jogavam um grande jogo. Muito bem jogado. Muito mérito deles. E agora sim, foi um bom jogo. Fiquei contente. É mais uma boa vitória. Espero que não me leves a mal. Já te perguntei algumas vezes sobre ele. Não quero tornar isto o hábito. Mas também acaba por ser por boas razões. Fala sempre dele com muito orgulho. Como é que é veres o teu irmão mais novo se agradar-se campeão nacional de futebol? Sim, é muito bom. É muito bom. Eu não levo a mal de todo. Para mim o sucesso dele é um sucesso. É o que me faz feliz. E então eu tive todos os jogos lá a apoiá-lo porque para mim vale muito. Porque sempre foi o meu irmão mais novo. Mas já não é assim tão bebé como eu gosto de pensar nele. E então ele está um jogado afirmado e está a jogar um nível absurdo. Obrigado, Francisco. Obrigado.